Então, por esse motivo, eu dou 10 a 9 pra ele. Chegou mais perto. O intuito da luta é acabar com o combate, né? Acabar com a luta. Exato. E vencer. Antes do tempo dela. Justamente. Ele chegou mais perto disso. Olha outra, no chute alto. O joelho pegou no Fowler, que vê de novo uma chuva de pedra chegar pra cima dele. Tenta responder no cruzado de direita. E vai pro chão agora. Já foi direto pro braço direito do D'Angelo, o Fowler, mas já saiu. Surpreendente, né, Marcelo? Porque não é a praia dele, mesmo assim quis colocar pra baixo. Eu não acho uma boa ideia ele ficar por baixo, porque o Jimmy é bom por baixo. Já se mostrou que tem um jiu-jitsu bom por cima ali também. Ele atacou, chegou nas costas com facilidade. Não achei uma boa estratégia não levar essa luta pra baixo. É, e o Jimmy Fowler é muito esperto nessa luta de chão aí. Pelo menos duas vezes ele deu o bote ali e não conseguiu encaixar. Mas uma hora pode encaixar, né? É, você vê no finalzinho da luta ele tentou aquele triângulo. Ele tem um quadril solto. Tem um quadril solto, ele vai bem. Não acho uma boa ideia pro D'Angelo ficar aí, não. Os dois voltam a se estudar. Sai de lado ali o Fowler mais uma vez. Olha como ele tem realmente, ó. Ele tem uma envergadura nas pernas bem interessante. Sai de lado, é muito ágil. Super elástico, né? Olha lá, olha como ele consegue pegar a canela com facilidade. Isso daí sai homoplata dali, sai gogoplata também. Olha lá, ó. Mais uma vez a guilhotina, vai buscando. Ele vai tentando. É que o D'Angelo também é ágil, né? Vai tentando escapar. Mas realmente a praia do D'Angelo Bynum é a mão, efetivamente. Não é exatamente a luta de chão, olha. Ele vai batendo no guarda e pão ali, esperando o espaço. Vai maltratando um pouco o Jimmy Fowler, que tenta sair desse temporal. É, mas não tem punch, né? Você vê que não... Difícil nocautear, né? Olha o bote. Ele vai sempre pra esse contra-ataque ali, subindo o quadril. Tá muito interessante esse segundo round também. Uma luta muito intensa, com certeza, pra você que tá em casa, que adora o MMA. Tá se divertindo bastante, tá curtindo com a gente. E essa luta de ficar batendo por cima aí, ela é muito perigosa pra quem tá por cima. Porque o atleta que tá aí embaixo, ele vai se embolando, né? Daqui a pouco sobra, né? Daqui a pouco sobra a perna, sobe o braço, entra um triângulo. Então, olha lá, olha o braço, olha lá, olha o braço. Pro braço esquerdo, vai tentar tirar o D'Angelo, vamos ver. Tá pintando a finalização na chave de braço, o D'Angelo estica. Vamos ver como é que faz, como é que ele vai se virar, se livrar disso. Não tem ainda a mesma pressão, não conseguiu ainda subir o quadril pra tentar botar um pouco mais de peso aí nessa entrada dele. Escapou o D'Angelo. Você viu que perigo, né? Olha lá, agora voltou em pé. Agora vem aqui. Quem tem, tem medo, né? Exatamente. Agora vem aqui, que agora é a minha praia. D'Angelo dá uns passos pra trás, abaixa um pouco a guarda, chama pra cima, tenta o overhand, tentou cruzado, na verdade não pegou. Fuller também muito resistente, né? A gente tem que dizer isso, porque o que ele tomou de Saraivada aí não tá escrito, hein? Vai pra cima agora, tentou um golpe de projeção ali. Atingiu o D'Angelo, que absorveu bem o golpe. Um pouco até mais provocativo o D'Angelo Bynum nesse momento, olha, abaixa os braços ali, espera o momento de partir pra cima, domina o centro do hexágono. O Fuller tenta uma resposta, a torcida se manifesta ao redor do hexágono do GFC. Toda a adrenalina do combate, você curtindo com a gente. Vamos pro minuto final desse segundo round. D'Angelo vai andando pra trás ali. Tentou ali o chute giratório, ficou no vazio. Já tá sangrando bastante ali, principalmente no nariz. O Jimmy Faller. Os dois continuam se estudando. Tá esperando o momento pra projetar mais uma queda, talvez, ali o Jimmy Faller, né? Porque ele nem sobe muito a guarda assim. É, o D'Angelo, na verdade, já tá fazendo um final de round mais cadenciado, né? Já ele sabe que ele venceu esse round, né? O primeiro também, bem provável que ele tenha vencido. Não seria nenhum absurdo algum juiz lateral ter dado a vitória pro Jimmy. Mas eu achei clara, assim, a vitória do D'Angelo, tanto no primeiro quanto no segundo round. Um segundo mais ainda. Agora pegou ali, hein? Pegou um direitinho, outro agora. E a resposta vem na mesma medida. O Jimmy Faller, nos dez segundos finais, resolveu partir pra cima. Viu espaço ali. Olha que overhand em cima no D'Angelo. Bate forte. De novo na sequência. Fim do segundo round. É muito importante. Muito importante essa sequência final aí. Mostrou que ele ainda tá na luta. Vamos ver a sequência de golpes. Que ele ficou praticamente aí 80% do round por cima, né? Foi o agressor. Que agilidade, hein? É, justamente. Pra mim, a vitória dele é muito clara nesse segundo round. No primeiro, um pouco mais equilibrado. Mas o segundo, esse atleta que tá de bermuda laranja e tatuagem nas costas. Ele foi bem superior ao seu adversário. Braços bem soltos, realmente, do D'Angelo, né? Consegue conectar uma sequência muito rápida. Aí, de novo, ó. Sempre, às vezes, com duas. Agora, a joelhada entrou bonito no nariz dele, hein? Joelhada no meio da cara do Jimmy Fowler. D'Angelo sabe que tem a vantagem. Nesse momento, ele começa agora a provocar pra desestabilizar. Vai dando um show no hexágono do XFC. Ameaça o chute e não vai. Agora abre pra sequência. O Fowler também não é bobo. Sabe que tem, principalmente nesse terceiro round, que atacar um pouco mais. Aí, o Jimmy é canhoto, né? É difícil lutar com um atleta como esse. Você vê que ele tá colocando o jab toda hora e vem o direto. Ele tem um direto muito bom. O Jimmy, ele entra com esse golpe reto. E é um golpe forte, né? Que o lutador destro tá acostumado a receber esse golpe como o jab, né? E aí, nesse caso, quando é um canhoto, ele vem como um direto, né? Já passamos aí do primeiro minuto de combate no terceiro e decisivo round. Tenta o jab ali, fica no vazio. Vai pegando um pouco mais de ar também o D'Angelo. Fowler fica ali esperando o momento, né? Mas tem que ser um pouco mais efetivo se quiser vencer a luta. Não dá pra ficar esperando mais. Olha aí outra sequência do D'Angelo. Aí ele parte pra tentar a queda. O Bynum consegue ali se esquivar bem. Jimmy Fowler e D'Angelo Bynum. Um super combate do XFC pra você aqui na RedeTV, a casa do MMA. Vem aí a segunda temporada do XFC no Brasil. Três minutos pro final do combate. D'Angelo bem mais provocativo, mais solto. Mas tem que tomar cuidado, viu? Que numa dessa, a coisa vira. Olha aí. Pega bem ali no chute de direita. O chute alto ficou no peito ali do Fowler. Fowler tenta tirar um pouquinho mais a distância, tenta ali um pisão. Não rolou. É, o terceiro round tá mais na camaradagem, né? É. O D'Angelo sabe que tá com a luta na mão. E o Fowler parece que tá meio receoso de partir pra cima. Não tem jeito, Marcelo. O Jimmy, ele tem que se expor. Ele tem que ir pra cima. Provavelmente ele perdeu os dois primeiros rounds. Ele vai ter que se expor mais. E se isso custar ser nocauteado ou finalizado, é o preço que ele vai ter que pagar. Porque perder nocauteado ou finalizado é a mesma coisa do que perder por pontos. Exatamente. Fica mais uma vez ali o chute baixo, fica na canela ali do Fowler. Tenta dominar o centro do cage, mas não consegue, né? O Fowler. Vai realmente deixando o tempo passar o D'Angelo Bynon. Dois minutos finais. Vai passando e o D'Angelo vai marcando pontos, olha lá. Coloca o direto aqui, um chute baixo ali, olha lá. Mais um chute alto e vai marcando os seus pontos. Vai dominando o centro do cage. Tentou ali a projeção pra queda, não conseguiu. Tá na tela e agora de novo outra sequência dura. De novo contra o D'Angelo Bynon. O D'Angelo Bynon vai andando a passos largos pra vitória. Um minuto e quarenta pra terminar. Domina demais a luta em pé o D'Angelo Bynon. Gary Copeland se observa. Nem os corners do Fowler estão falando mais, né? É, deviam estar botando uma pilha a mais, né? Deviam estar botando fogo aí no seu atleta pra tentar conseguir alguma coisa aí nesse minuto final. Luta perdida pra ele até o momento. Completamente, completamente. Parece que ele tá um pouco conformado com isso. E o D'Angelo vai, quando tem oportunidade, conecta um ali, um jab aqui, um direto lá, um chute baixo aqui. Outro direto que passou zunindo na orelha do Fowler agora. Sempre dominando o cage, dominando o território, dominando a luta do D'Angelo Bynon no minuto final. Vai pro clinch do Muay Thai, vai batendo. É ajoelhada, é esquerda, direita, é o gancho. Todo o repertório do D'Angelo Bynon vai estourando no rosto do Jimmy Fowler. 40 segundos. E o Jimmy Fowler não consegue fazer absolutamente nada. É impressionante, hein? Isso tem que tomar uma bronca do técnico depois, hein? É, isso aí... Não dá pra, né, entregar dessa maneira. É, é complicado, né, Marcelo? Porque o atleta acaba ficando com medo de ser nocauteado, né? Mas é aquilo que eu falei, perder por ponto e ser nocauteado é a mesma coisa. No cartel vai derrota do mesmo jeito. Como diz o nosso Júlio Lopes, soldado bom morre atirando. Morre atirando, com certeza. Segundos finais. Vai pra cima aí de vez o D'Angelo Bynon pra tentar vencer a luta. Vai dominando, termina o combate! D'Angelo Bynon com a faca e o queijo nas mãos, Navarro. Ah, não pode ser um outro resultado a não ser uma vitória aí pro atleta de laranja, o D'Angelo. Enfim... Terceiro round morno. Em dois rounds, praticamente, D'Angelo Bynon vence Jimmy Fowler e vence no XFC.